Fala galera, tudo bom aí com vocês? Tô aqui montando minha luminária Essa luminária eu aprendi a montar Olhando um vídeo no Youtube Vi lá um vídeo do cara fazendo lá E aprendi, graças a Deus, me ajudou bastante O que é que eu precisei pra montar essa luminária? A placa acrílica 3mm Transluz Um pendente Os gomos O joelho O imã A base dos gomos Pronto, precisei disso pra montar minha luminária Então vamos lá Essa placa acrílica aqui Eu não encontrei aqui na minha cidade dessa cor Quem desenrolou essa placa aqui pra mim foi um amigo meu Que é martelinho de ouro também Pedro Pedro é um cara muito bom Me ajudou na confiança Não me conhecia Nunca me viu E chegou e arrumou lá pra mim Eu falei de manhã Já tinha desenrolado pra mim isso aqui Pagou lá Um cara muito bom Muito humilde Gosta de ajudar Valeu Pedrão Obrigado aí pela força E pela confiança Viu Pedro Obrigado mesmo Desenrolou essa placa pra mim E tá aí A placa você pode encontrar em qualquer home center Acho que em qualquer home center da sua cidade você encontra Mas só que aqui não tem dessa cor Esse pendente eu encontrei nas ferramentas Kennedy Não sei se é ferramentas Kennedy ou é distribuidora de ferramentas Kennedy O negócio é assim Pode procurar aí no Google E você encontra O imã O imã eu achei no imã shop O imã muito bom Barato 35 reais Esse imã Já tá aqui com a base Que eu coloquei Já vem com o parafuso Botei o parafuso aqui Já coloquei a base Ficou filé Tá aqui Beleza E os gomos lockline Eu comprei Nas ferramentas Martelinho.com Um site muito bom Seguro Eu indico Você compra lá Os gomos lockline Os gomos excelentes Tá aí pra colocar na luminária É Como foi que eu fiz essa luminária aqui Não tem segredo galera Só vendo aí A gente já Já desvende esse segredo Esse mistério aqui A placa Eu fiz dois buraquinhos nela aqui Peguei Uma plaquinha dessa aqui ó Famosa Enforca gato Botei no buraco Segurei Ó O pendente com a placa Tá aqui Grudadinho Não solta E agora eu vou fazer um buraco aqui Pra colocar o joelho E depois colocar Aqui no imã Vou fazer isso E vou mostrar a vocês Como vai ficar Beleza Aconteceu um acidente aqui ó Vou fazer um furo Me empolguei demais Não tive cuidado ó Quebrou Mas dá pra usar Fiz um furo em outro lugar Com mais cuidado Coloquei o joelho Coloquei o imãzinho ó Imãzinho aqui Tá pronto Dá pra usar Pedrão Quebrou Olha Pedrão Depois arrumou Pra mim aí na moral Beleza Valeu galera Vou mostrar no carro Pronto galera Tá ela aí Terminadinha Graças a Deus Aí Tá pra trabalhar Teve aquele incidente De marinha De primeira viagem Quando faz sua placa Não tive cuidado Quebrou Mas fazer o que né Na próxima vez Eu já tenho mais cuidado Tá aí Já penduradinho O imã muito bom Mesmo aqui ó Segura Tudo certo Mais uma luminária Feita Tudo certo Aí galera Se vocês gostou Dá aquela curtida lá Se inscreve no meu canal Pra ficar por dentro aí Das novidades Dos trabalhos Das dicas E O que eu tô aqui É pra ajudar vocês Simplesmente isso Valeu galera Aquele abraço carinhoso Aí pra cada um E tamo junto Valeu